Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o Restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. Na tarde da sexta-feira, 18 de novembro, a Associação Atlética Banco do Brasil, a ABB de Tapes, entregou os alimentos arrecadados no evento promovido pela MKT Models, nas dependências da sede da entidade, no dia 16. As doações foram destinadas ao Centro de Atendimento à Pessoa Idosa e também ao Abrigo Municipal de Tapes. Representantes das entidades estiveram junto com o vice-presidente administrativo da ABB para receberem as doações. As representantes das entidades falaram sobre a necessidade e importância das doações. Ah, e sempre bem-vindo os dois, né? Porque assim como tem poucas crianças, daqui a pouco já tem mais, precisa de roupa, alimento sempre bem-vindo, porque ali são bastante crianças, então sempre é bom ter bastante alimento também. Como é que a gente faz para entrar em contato? É o 372-5228, aí liga para nós e aí a gente informa direitinho a pessoa como é que faz para entregar. Tem o livro de registro que a gente registra também. Olha, nós estamos com falta de materiais para higiene, né? Alimentos, verduras para as vós, por exemplo, assim, carne também, se tiver bastante, né? Que a gente está precisando, fraldas. Lá o telefone é 3672-1163. E levar diretamente lá, lá na Avenida Camacuã. Lá o telefone é 3672-1163.